Como eu disse antes, existe a de Brito Samuel, antes e depois, de ponto G. É, verdade. Verdade, verdade. Meu ex-amor, se não for, perdi muito. Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto Se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Obrigado Como é que pode esse esnotado fazer um tempo a PCI Isso aí E não E é verdade o que eu estou falando Você ouviu o Gava cantando Evidências Isso pra mim é o mesmo nível O mesmo padrão de melodia, letra De qualidade E sobretudo interpretação Eu fico feliz de você falar isso Porque a nossa história com essa música É muito bonita A gente é nordestino Somos ciganos mas nascemos na Bahia Isso é baiano? Somos baiano Eu acho que o baiano canta nesse padrão aí Eu acho que o cigano Eu estou desinformado Eu já que o baiano cantava o que? A Elisabeth Zangalo canta Minha soca é quando ela lançou Elisabeth Zangalo Eu falei, quem que é? Elisabeth Zangalo? A Ivete Isso é quando ela nasceu Essa música é muito antiga É de uns compositores nordestinos Amigos nossos Essa música tem quase a idade que a gente tem de dupla E sempre foi um sonho a gente gravar A gente cantava ela nos bares E tinha uma reação muito legal das pessoas A gente cantava do nosso jeito Romântica assim Ela é uma boio, vaquejada Ela é uma música diferente E quando a gente conheceu o Rick A gente ficou batendo na tecla com ele Muito tempo pra ele ajudar a gente gravar essa música Ele queria gravar outras coisas O momento era mais de arrocha e tal A gente conseguiu fazer com que ele gravasse E virou a música da nossa vida, da nossa história Tem um cara que é tão fã quanto nós dessa moda Veja aqui E o meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga A gente só desliga Como de sete anos me contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim Esse é um irmão que Deus nos entregou A gente não saiu do mesmo lugar Mas somos irmãos de alma A gente ainda explicava a amizade e o carinho e o respeito Nos conheceu através da música .g também Mas ele sabe que Deus serve, filho O bicho é inteligente Ele é maravilhoso Maravilhoso Coração enorme esse camarada Recebe os aplausos que eu ainda vou explorar mais Obrigado, gente Oh, nós Te conta, viu?